Fala galera, aqui é o Abt, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mutante Blob's Ataque, essa série maneirona que todo mundo gosta aqui no canal. E seguinte, eu tô muito ansioso porque a gente chegou no quinto mundo, o mundo da base armada, e é a penúltima fase antes de zerar o jogo. Temos a base armada e depois a metrópole que zera o jogo, acaba o jogo, mano. Base armada, fase 17, bora lá que eu tô muito ansioso pra explorar esse mundo maneirão. Pega as migalhinhas, pega as migalhinhas e entra no tubo, velho. Vamos lá. Caraca, ui, que caracosa que eu ia ter aí? Beleza, tem esses fogo azul, eu não posso relar neles, vamos dar um super pulo e grudar aqui. Soltou, grudou, vamos pegando as migalhinhas. Pegou, beleza, pega aqui. Vamos tentar pegar tudo no mapa pra gente conseguir medalha de ouro. Caraca, mano, e agora? Tá, eu tenho que pular bem no meinho. Foi lá... Consegui! Tá, perdi um pouco de vida, mas consegui pegar todas as migalhinhas. Beleza. 2 metros e 20. Caraca, velho, já tô gigantesco. Grudou aqui, vamos pegando tudo. Achei um monte de massa e vamos pegar tudo. Agora eu grudo aqui, pego aqui, vamos subindo e já tô gigantesco. 3 metros e 10 de tamanho. Calma. Grudou aqui, beleza. Agora solta. Não! Calma aí. Calma aí, dá um pulo, pega tudo, gruda. Vamos comendo tudo. Caraca, velho, eu queria pegar tudo aqui e lá. Mas não sei se vai dar não, hein. Consegui! Consegui pegar tudo, beleza. Deixa eu pegar aqui, pegou aqui. E bora passar pro próximo nível. Dica. Clique na máquina com o botão esquerdo do mouse para mudar a direção. Beleza. Eu acho que eu entendi. Esquerdo. Ah, beleza. Eu clico na maquinona e ela vai mudando de direção. Caraca! Que difícil, mano. Calma. Não, pega aqui, pega. Pega, não, cuidado. Caraca, eu não posso ser amassado. Ui! Caraca! Que legal, mano. Quase que eu morri. Eu tenho que ir clicando antes de ser amassado. Vamos lá, vamos lá. Clicou. Não! Quase! Não! Nossa, mano! Tem que ser mais rápido. Caraca, quase consegui terminar. Vacilei e morri. Vamos lá. Rapidão. Vamos rapidão agora, velho. Sem vacilar. Pegou, pegou. Mudou. Beleza. Sobe. Desce. Agora sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Mano, tô chegando naquela parte que eu morri. Consegui. Caraca, onde eu corri? Beleza. Consegui passar essa parte, hein? Que parte difícil, velho. Tô com 3 metros e 40. Vamos seguindo. Nossa, de novo, velho. Beleza. Foi fácil. Será que eu tenho que subir aqui? O que acontece se eu subir aqui? Ah, tem um monte de coisa, velho. Ah, tem um monte de coisa pra cá. Ah, peguei tudo aqui. Fiquei gigantesco. Mano, esse jogo tá cada dia mais legal. E o que eu queria que pareça é que é um jogo antigo. Mas é um jogo antigo muito maneirão, velho. Muito maneirão mesmo. Porque eu tô viciado e vocês estão gostando demais dessa série aqui no canal. Caraca. Calma aí. Cuidado. Pega aqui. Nossa, comi um monte. Consegui. Deixa eu ver se vai dar pra subir mais um pouquinho. Agora não dá. Tem que descer tudo. Nossa, cara. Boa. Cheguei. Vou comer a rolha. E passei. Boa demais. Tá. Subiu. Grudou. Seguiu. Soltou. Ah, não, mano. Caraca. E agora, velho? Não vai morrer, seu besta. Mano, essa parte tem um segredo que eu não lembro como que faz. Eu acho que eu tenho que pular... Ah, beleza. Tá. Não tem como pegar aquelas migalhinhas. Passei. Então, beleza. Eu achei que eu ia demorar um mês só pra passar. Consegui passar de segunda. Cinco metros e dez. Pega tudo. Tá. A gente vai ter que comer aqui e já vai finalizar a fase. Que fase rápida. Beleza. Se eu... Nossa, eu vou... Mano, como que eu faço pra passar dessa parte? Caraca, que difícil. Calma. Pegou aqui e foi. Trocou. Foi nessa. Ai, vou conseguir. Vou conseguir. Consegui. Caraca, que difícil. Tá. Será que eu quebro aqui? Nossa, nem lembrava disso. Faz muito tempo que eu não uso. Quebrei. Boa. Tô ficando gigantesco. Pegou aqui. Pegou aqui. Pegou aqui. Olha, tem mais coisa pra cá. Nossa, mas como que eu faço? Nem tem como, velho. Não, deixa. Eu não vou conseguir. Não tem como, mano. Vamos comer aqui. Vamos passar. E vamos finalizar a fase... Alguma medalha? Não consegui medalha. Medalha de prata. Tá bom demais. Medalha de prata. Vamos jogar a próxima fase? Fase dezoito. Bora lá. Vamos jogar a próxima fase. Beleza, bora começar a fase dezoito. Vai, galera, é o seguinte, ó. Não se esqueça de deixar muito like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, velho. Se inscreve e deixa like que ajuda demais o canal Abut Gamer. Caraca, velho. Olha o cara do exército, velho. O militarzão do exército. Já devorei ele e grudei aqui na paredona maneirona. Beleza. Soltou, grudou. Beleza. Cuidado. Soltou, grudou. Boa demais. Agora eu dou um pulo. Vai e boa. Agora eu grudo aqui, pego as bigalhinhas. É boa demais, velho. Vamos seguindo. Nossa, que caraca. E agora? Tá, sorte que eu tenho bastante vida. Então eu vou... Não, velho. Pulou. Beleza. Perfeito. Seria se eu pegasse tudo, mas... Tô vivo, então tá bom. Bora seguir. Bora seguindo. Tô com 2 metros e 60. E vou virar uma bolota etezona. Ah, tá. Tem que subir aqui. Beleza. Nossa, tem um monte de coisa pra comer. Um monte de míssil. Caraca. Vamos comendo os míssils e ficando gigantesco. Caraca, velho. E agora passei. Nossa. Que legal. Passa aqui, cara. Boa. Desvirei. E agora vou comer todos os militarzão. Comi a rolha. E passei pra algum lugar, maneirão. Come o cara aqui. Pega aqui. Olha só, cara. Dá pra comer? Não dá. O que eu faço aqui, mano? Mas o que serve isso aqui? Nossa, comi um ETzão, maneirão. Beleza. Pra que serve trazer essas coisas aqui pra cima de mim, velho? Ah, cara. Será que eu tenho que jogar pra lá? Cara, eu acho que eu tenho que jogar pra lá, hein? Porque tem um super de um fogo ali e eu preciso jogar as coisinhas pra lá pra conseguir passar. Olha só, cara. Cara, boa demais. Mano, nesse jogo você tem que usar muito a cabeça. Vamos seguindo. Mesma coisa, ó. Empurrou. E agora eu consigo passar. Caraca. Cuidado. Boa demais. Pega as migalhinhas. Beleza. Vamos seguindo, mano. Tô com 3 metros e 90. Quase 4 metros de altura. Meu Deus, o que eu faço? Rápido, 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 rápido. Acelera do boy. Beleza. Agora eu vou subir aqui. Vai. E agora vem aqui. Calma. Desce. Passou. Foi. 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 Consegui. Beleza. E agora? Agora eu venho aqui. E pulo aqui. E cubo tudo isso. Beleza. Caraca. E agora, mano? Eu tenho que dar um mega de um pulo? Consegui. Como que eu consegui dar esse mega desse pulo? Nem eu entendi. Vamos seguindo. Que isso, cara? Caraca. Tem alguma coisa estranha aqui. Morrei. Caraca, velho. Nossa, mano. O que eu faço? Vai, vai, vai. Segue, segue, segue. Cai, 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 cai. Rápido. Nossa. Que difícil, galera. Ó, rapidão. Pulou, 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 pulou. Pulou, pulou. Pulou, pulou. Caiu, caiu. Rapidão, 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 rapidão. Foi. Nossa, e agora, cara? Meu Deus do céu. Tô lascado. Correu, correu. Correu, correu. Correu, correu. Correu. Foi, desceu. Correu, correu. Correu, correu. Correu, correu. Correu. Rápido, 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 rápido. Vai, 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 vai. Consegui. Vou aqui. Ah, não dá pra ir lá. O que eu faço? Pega, 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 pega. Foi. Meu Deus, cara. Fui, consegui. Consegui passar. Não sei se tá vindo o negócio ainda. Parou. Consegui. Caraca, que parte difícil, velho. Tocou uns 5,90 metros. E agora que lá de novo? Meu Deus, cara. Ah, não. Tem que subir até ali. Tem mais alguma coisa. Tem coisa pra cá. Cara, eu quero subir aqui também. Vamos pegar o tudo das migalhinhas que tiver. Caraca, tem muita coisa pra cá. Subiu. Pega tudo. Baixa. Quase que eu morri. Vai dar pra descer. Vai dar pra descer. Consegui. Vou virar ET. Boa demais. Nossa, velho. Esse negócio. E vou pro rápido. Bem rapidão, bem rapidão. Não vou errar. Nossa, cara. É muito rápido, é muito rápido, é muito rápido. É muito rápido, velho. Comi, comi, comi. Consegui. Finalizei a fase. Caraca, que fase difícil, mano. Essa foi a segunda fase da nossa base armada. E, mano, não vi nada demais ainda. Não vi muito militar, não vi tanque de exército, não vi helicóptero. Mas a gente deve estar chegando nessa parte, mano. Passei a fase 17 à fase 18. E a próxima fase seria a nossa fase especial e depois a 19. Então, eu vou deixar essas fases pro próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa muito like, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, que eu respondo todo mundo lá. Me manda uma mensagem, que eu respondo todo mundo por áudio ainda. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.